e aí e voltamos aqui de novo a pracinha principal rapaz tem até uma cozinha italiana aqui tá e aí e olha lá o italiano Tem uma paróquia aqui ó, paróquia de Nossa Senhora da Saúde Tem um doguinho ali assistindo a missa Na porta ali ó, pra vocês Olha lá É muito É muita fé desse cachorro Tem mercado, tem artesanato Tem mercado tradicional Que é o que a gente vai já entrar Bora lá, mano, no mercado? Bora Bora E não pode faltar mangueira, né, mano? Saco Aqui vem tudo É lá nesse setor ali Vamos achar outro lugar, né? Não sei o que é, mas É, são restaurantes, você sabe? Quando chegar lá eu volto Pode filmar? Pode Obrigada Essa tabela serve pra toda a loja É, né? Pra ver os prontos Olha pessoal, cada coisa mais linda do que a outra Gente, olha É uma garrafa barra, chaleira barra, porta cofre Olha que legal Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu Esse é o gerente É o gerente Olha, Marcos, esses banquinhos É uma segurança, né? Olha esses banquinhos Olha, gente, que legal esses banquinhos Eu amei Eu gostei Eu gostei todo o segurão Cadê? Olha Cada coisa mais linda do que a outra Olha 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 O que é? Ah, é Olha Bolsa 42 42, né? Cara, acho muito legal, olha Isso aqui seria legal pra colocar em cima da nossa bancada Mas a gente quer a rede Aquela redinha Hã? Mas a gente quer a rede Muito legal, pessoal Olha Olha Isso aqui Isso aqui é isso Pessoal, aqui é a ferinha Não, não, não Olha lá, o pessoal se preocupa com o ambiente aqui, ó, as garrafas pet Viu esses cestos de garrafas pet pra recital? Sim Que era assante, né? Tudo bem, então era assante, né? Agora Não existe um pacote de frango Mais artesanato por aqui, ó Olha aqui, ó Tá, a praia acaba, começa o beiradão aqui Todo mundo com sua caixinha Essa casa aqui é interessantíssima Ela não dá pra ver direito porque é à noite Mas agora não grava legal Mas é muito legal Ela tem muita árvore Muita árvore, ela é muito aberta Ela faz madeira, né? Madeira, não, não é de madeira Ela é tipo um concreto crua, não sei lá Não sei nem dizer Será que o dia a gente vai mostrar ela pra vocês Quando a gente vai ficar aqui, né? É Me surpreendeu até com o chão Não sei nem dizer Muita � coordinada Muita ordem Muita ordem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma